E foi ele que me inspirou em termos de... E foi ele que me inspirou em termos de... E foi ele que eu vou levar no chão. Ela quando entra... Aqui, pega uma câmera... A sensação de que ele mais é alto. A carença é muito importante para estrangular. Controle com as pernas. Não vou para João Fernandes porque ele defende. Ok? Vem buscar. Vem buscar. Aqui, quando der controle, o parceiro pode ser como quiser. Rodar, abrir os pecos. O que o Torino pode ter que fazer é agilizar um bocadinho mais. Vão rodar para aqui. Tem lá. E aí... Aí, meio assim... Fernando. Fidem... Ferro, pierro... Fidem... Ferro, fero. Vamos escurar, vamos escurar, vamos escurar, vamos escurar. Ok, bate. Descansa. Avance. Sai ao lado. Puxa na mão. Acaba no dedo. Recuo. Sai ao lado. Puxa na mão. Está bem? Prepara para o relógio. O que vai acontecer é que ele vai novar, vai novar, vai novar e vamos atacar. Este é o andamento. Este é o formar, ai, homem. E vai, ok? Perna forte, sempre. Força. E vai a te perna do braço, ok? Força, estic. Vai, vai! 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 Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Vai, 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 vai! 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 Vai, 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 vai! Vamos lá. 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 Vamos lá.